É fim de ano, época em que muita gente viaja e é nesse período que os ladrões ficam de olho para invadir e roubar casas enquanto os donos estão fora. Essa reportagem que você vai ver agora ensina como tomar cuidado para evitar uma surpresa desagradável na volta das férias. Eu sempre viajei, sempre deixei a chave da minha casa com minha vizinha de frente, né? E ela abre de dia, bota comida para minha cachorra, à noite ela acende a luz, aí de manhã ela vem e apaga a luz. Mas ela está sempre olhando a minha casa, nunca aconteceu nada. Para que a casa fique bem segura, ela conta com a ajuda divina, mas também faz a parte dela. A vizinha vai pôr o lixo dela fora, ela põe do meu lado, pode botar o lixo aqui do meu lado, que aí a pessoa vê o saco de lixo e diz, não, tem gente aqui nessa casa. A dona de casa também conta com a ajuda da Nina, a cachorrinha de estimação da família. Ela late, aí quando abre o portão que ela vê que é conhecida, ela para, mas se não for conhecida, ela late até e todo mundo olha para ver. De acordo com a polícia militar, o número de furtos das residências pode aumentar em até 10% no final do ano. É que as pessoas aproveitam o feriado de Natal e Ano Novo para viajar. Por isso, a PM faz algumas recomendações para que a pessoa não seja vítima desse tipo de crime. Cancele a assinatura de revistas, jornais, movimente os carros na garagem, esconda a chave dos carros, é muito importante isso também. Informe ao seu vizinho, a pessoa de sua confiança, um parente, que você vai viajar, para que ela tome algumas providências, caso veja alguma situação estranha. Todas essas situações são importantes para que o criminoso ache que sua casa tem alguém ali dentro e que ele não aja. Todo fim de ano, a PM reforça as rondas e aumenta a quantidade de policiais nas ruas. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que houve queda no número de furto à residência. De janeiro até outubro deste ano, foram 6.869 casos. No mesmo período de 2015, foram 7.698 registros.